Olá pessoal, estou aqui com a Maria Geralda, da Odara Artesanato. Nós estamos aqui na Praça da Sé, na Feira de Artesanato. E o que é que você trouxe, Maria? Vou mostrar? Bom, nós trouxemos turbantes com panos africanos, outros turbantes também com outros tecidos. Esses daqui quanto em média? Esses daqui é uma faixa de 30 reais. 30 reais. Todos eles podem usar aberto e fechado. Todos podem usar aberto. É, desse tipo aqui sim. Esse que você está usando. Isso, eu posso usar tanto assim como fechado. Fazer uma, olha aí. Já fechou o pessoal que mexe com comida, é ótimo, né? Tá certo. Você vê, já transformou rapidamente. E aqui você tem? É, lacinhos para crianças. Os lacinhos para crianças, aramado, né? Isso. Tipo tiara, né? Esse é tiara. É uma tiara, brincos. Tem brincos aqui também. Em média, quanto é esse? Esse daqui está na faixa de 15 reais. 15 reais, tá. E aqui as fitas. Aqui é as tiaras, as faixas, né? As faixas para a cabeça também. Isso, 10 reais. 10 reais. Turbantes para criança, também na faixa de 10 reais, que é do mesmo modelo do meu. E você está? Pode fazer o conjunto, mamãe e filhinha. Tal mãe e tal filha. Isso, tal mãe e tal filha. E aqui? Aqui são os outros tipos de turbantes que não fecham. Esses não fecham. Podem ficar mais largo e também... Tá. Esse daqui é dupla face. Pode usar dos dois lados. Pode usar de um lado. Certo, mas é turbante. Tá, em média quanto? 15 reais. 15 reais. E todos muitos coloridos, né? Isso. Muito colorido. Esse aqui também. Gostei dos turbantes. Me diga uma coisa, Maria. Quando eu não te acho aqui, eu te acho aonde? Bom, você pode me procurar no Face. Tá. Você está como Odara? Odara Artesanato. Artesanato no Face. Isso. Ou... A gente tem a nossa página, né? Tá. Vocês podem visitar. No WhatsApp você tem? Você tem um WhatsApp? Sim, tem um WhatsApp. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Maria Geralda, do Odara Artesanato. Tem dois celulares, né? O 98812-3912-99275-2795. Isso. O último é o que você mais usa? Isso. É o que eu mais uso. O primeiro é do Rafael. Tá. 99275-2795. Tá o e-mail. Tá o Face. Odara Artesanato. E tá também no Instagram. Que sucesso sempre. Obrigada. Obrigada. Abraço. Muito obrigada. Muito bom.